E olha, a UTI da Santa Casa de Venceslau volta a funcionar hoje, depois de dois meses fechada para reestruturação. Segundo a direção do hospital, seis leitos estão liberados para a realização de procedimentos de média complexidade. A previsão é que mais quatro estejam disponíveis a partir da semana que vem. Essa reabertura, pessoal, de acordo com a direção da unidade, só foi possível graças a um convênio com o governo do estado que permitiu a liberação de R$ 300 mil para a reforma e aquisição de novos equipamentos.